Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é uma tag, faz tanto tempo que eu não trago uma tag aqui para o canal, isso tem mais de dois anos eu acho, eu vou deixar até linkado aqui no box de descrição o link da playlist com todas as tags que eu já fiz. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer uma tag e aí fui lá no YouTube, aqui no YouTube, né, e comecei a pesquisar. Tem uma tag que eu tenho muita vontade de fazer, que é aquela tag calhamaços, mas eu vou esperar, porque eu tenho uma pilha de calhamaços na minha estante que eu preciso ler ainda. Eu já li muitos, para quem acompanha esse canal aqui desde o ano de 2014, eu sou a louca do calhamaço. Já fiz até projetos aqui de calhamaços e preciso voltar com esses projetos, mas enfim. Mas aí pesquisando, eu achei uma tag muito legal que ela se chama Transtornos Literários. Gente, Transtornos Literários, eu achei muito legal. E aí pesquisando, eu encontrei um canal, na verdade eu encontrei essa tag e eu achei uma tag muito legal, eu entrei no canal da pessoa e gente, que canal incrível. É o, ele se chama Literapia e uns buquês de etc, com a Laura. Muito legal, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o canal dela, já com o vídeo específico da tag, que inclusive foi ela mesma que criou. Ela criou essa tag, Transtornos Literários, eu achei muito legal. E eu falei, ai gente, eu vou fazer, vou fazer porque é diferente, né, e eu achei super interessante. São, acho que são 12 perguntas, eu anotei aqui, então vamos lá. A primeira, Ansiedade, um livro que te deixou ansioso para terminar. E foi esse livro aqui, gente, esse calhamaço, que é Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu confesso pra vocês que eu comprei esse livro, nossa gente, eu não lembro quando. Eu não sei se foi em 2015, eu não lembro, mas tem resenha desse livro aqui no canal. E tava uma febre na época, eu tinha vários booktubers lendo e eu tava com muito medo, né, porque, gente, são 1510 páginas. E eu falei, vamos enfrentar o livro, que leitura maravilhosa. E na minha cabeça, eu já comecei a leitura assim, ah, eu vou lendo aos poucos, um capítulo por dia, ou um capítulo a cada dois dias. Gente, eu fui devorando o livro. Literalmente, eu fui devorando e aquela Ansiedade pra terminar, pra saber o que ia acontecer com os protagonistas. Então, assim, eu fiquei bem ansiosa mesmo pra terminar a leitura desse livro. E eu acho, ah, e esse aqui foi o meu segundo contato com o autor. O primeiro livro que eu li dele foi Os Trabalhadores do Mar. Será que eu, é, foi, foi Os Trabalhadores do Mar, aí depois eu acho que eu li Os Miseráveis. Eu amei, gente. Os Trabalhadores do Mar é um dos meus livros preferidos da vida. Segunda pergunta. Síndrome de Estocolmo. Um livro que te fez sofrer, mas você se apaixonou. Nossa, gente, esse livro aqui foi uma sofrência. No sentido, aí que tá. Eu sofri porque foi um livro muito difícil. Foi um livro difícil. Chegou num ponto, eu acho que eu li, eu tinha lido 160 páginas dele e eu falei, gente, não dá, porque eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Eu vou ter que parar a leitura. Não porque o livro tá chato, é porque era realmente um livro difícil. E eu estou falando, gente, de O Sonho e a Fúria, do Faulkner. Eu lembro, gente, olha só, tem várias marcações aqui. Eu tinha lido, eu acho que umas 160 páginas. Que é isso aqui, gente, ó. Quer ver? Isso aqui. Gente, ai, eu tinha me esquecido disso. O livro está arrastado. Sabe por quê? Nessa época que eu tava lendo o livro, achei... A minha filha era pequenininha. Quantos anos será? Eu não lembro quando que eu li esse livro, gente. Mas tem vídeo aqui no canal, eu tava lendo o livro e a minha filha pequena foi puxar o livro e acabou rasgando. Rasgou a página 29, olha aqui. Ai, eu esqueci de colar, assim, eu realmente tinha esquecido de colar, agora que eu me lembrei disso. Mas, tadinha, não foi por querer, né? Nunca briguei com ela, ela já arriscou o livro meu. Já fez, já aprontou algumas coisas, mas eu nunca proibi ela de mexer na minha estante. Ela sempre... Eu sempre fui explicando pra ela como que tinha que ser feito. Agora ela está pra fazer 9 anos e adora ler. Tanto que eu vou gravar um vídeo com ela em breve, com os livros preferidos dela. Mas vamos lá, então. Eu li esse livro até a página 160 e falei, gente, não dá. Não dá porque não é pra mim esse livro ainda. Eu acho que eu preciso de mais maturidade. Só que aí eu falei, ok, vamos lá. E aí eu comecei a entender a história. A história começou a fazer sentido e eu me apaixonei por Falkner, gente. Eu amei esse livro, é uma história incrível. É um livro que eu pretendo reler porque... Ah, entendi 100%? Não. Não entendi 100%. Porque é uma leitura difícil. Mas eu gostei bastante. Então, assim, eu me apaixonei literalmente por Falkner. E eu acho que a próxima pergunta... Deixa eu ver, porque vai entrar um outro livro dele aqui. A terceira pergunta. Estresse pós-traumático. Um livro que foi difícil. Aí eu vou falar pra vocês que foi Absalão, Absalão do Falkner. Eu comecei a leitura desse livro e realmente eu parei, gente. Eu parei, eu falei, não dá. Eu vou esperar eu ter um pouco mais de maturidade. Será daqui uns 10 anos. Eu irei reler tanto o Som e a Fúria e vou continuar com esse daqui, o Absalão, Absalão. E eu tenho um outro que se chama Sartóris. Eu acho que é isso. Porque eu achei um livro bem difícil, gente. Uma linguagem bem difícil. Eu falei, acho que eu não tenho maturidade ainda pra enfrentar um Falkner. Eu não sei. Acho que cada... A gente se conhece como leitor, né? Fiquei traumatizada, mas... Porque eu sei que é uma leitura difícil e que eu preciso de mais maturidade pra entender a narrativa do Falkner. Que não é fácil, gente. Não é fácil. Quarta pergunta. Somatização. Um livro que te envolveu tanto que você sentiu na pele os personagens. A gente tem vários livros, mas eu acho que é esse mesmo. Que é A Herdeira do Henry James. Eu me envolvi muito com a protagonista desse livro. E eu vou até trazer resenha desse livro aqui pro canal em breve. Eu me envolvi muito, gente, com essa personagem aqui. Que eu até esqueci o nome dela. Porque eu li esse livro... Eu não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado. Porque eu fiquei dois anos, né, gente? Com o canal parado aqui. E aí eu quero reler esse livro. Ele é bem curtinho e eu acho que eu vou reler ele antes de gravar a resenha pra vocês. Mas eu lembro de ter me envolvido tanto com a história dessa personagem e ter me identificado com ela em alguns pontos da vida dela. Que eu acho que foi por isso. Que me marcou muito. Eu acabei meio que somatizando aqui. Me fez lembrar de coisas do meu passado. Algumas situações que ela passou e que eu passei também. Situações bem parecidas. E aí deu aquela somatização. Somatizou, entendeu? Somatizou tudo. Mas ela teve um final melhor que o meu, digamos assim. Digamos assim não, com certeza. Ela teve um final melhor do que o meu. Então eu gosto bastante desse livro. Eu vou reler ele em breve. Eu vou até deixar ele separado. Porque é em breve mesmo. Pergunta número 5. Transtorno bipolar. Um livro que te fez chorar ou rir, né? Ou, agora eu não lembro se é um livro que te fez chorar e rir, ou um dos dois. Mas, eu separei dois. O que me fez chorar? Foi esse livro aqui, gente. O Último Adeus, da Cynthia Rende. Que é da editora Darkside. Ele é um livro jovem adulto. E fala sobre suicídio. E é muito triste, gente. O final desse livro. Eu lembro que eu chorei muito. E olha só que legal. Você tem vários post-its marcados aqui. Escrito Último Adeus. Aqui atrás tem um bilhetinho. Escrito Desculpa, mãe. Mas eu estava muito vazio. E por dentro, ó, tudo riscado de caneta. Na frente. Atrás. Ai, gente. Esse livro aqui. E aqui tem uma caneta. Uma caneta Bic também. Ai, gente. Esse livro aqui é muito triste. Ele é muito triste. É um livro jovem adulto, mas... É... Ai, gente. É maravilhoso. Eu me emocionei muito. Eu quero reler até esse livro. Muito triste. Muito triste. E não sei se é um ou outro, né? Mas um livro que me fez rir, gente. Foi esse livro aqui que eu tenho. Volume 1, volume 2. Mas é Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby. Do Charles Dickens. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu tenho nessa edição super antiga. Que eu comprei ela. Paguei caro. Porque é uma edição rara, né? Digamos assim. Dessa época. Que essa edição é de... Que ano? É de 1957 essa edição. Então, volume 1, volume 2. Gente, esse livro aqui é uma história. Ele foge um pouco dos outros romances, né? Dos outros livros do Dickens. Isso aqui. Ele é um romance de formação. Mas é uma comédia. E é muito divertido. Eu gargalhei aqui em vários momentos. Em vários momentos. Super recomendo. Eu vou trazer resenha desse livro para o canal. Mas eu quero reler ele novamente. Porque eu gostei muito. Eu li ele, acho que é o ano passado. O ano passado que eu li. Pergunta número 6. Síndrome de Peter Pan. Um livro que te fez voltar na infância. E lá vai eu mais uma tag citando esse livro. Que é o Hobbit do Tolkien, né? Vocês sabem que eu sou fascinada por Tolkien. Que eu era aquela criatura que não gostava de livros de fantasia. E o Tolkien veio para derrubar essa minha visão. Eu tinha muito preconceito com livros de fantasia. Quem me conhece aqui, desde lá de 2014, sabe disso. E esse livro aqui, ele fez eu retomar a minha infância dos livros que eu lia. E é um livro maravilhoso, né? Tanto que eu já li esse livro, gente. Várias vezes. Só que eu li na outra edição. Essa edição que eu tenho aqui, a capa dura. Eu comprei ela o ano passado. Acho que não, esse ano. Não lembro. E eu não li ainda nessa edição aqui. Mas a outra edição, acho que eu já li quatro vezes. Então, esse livro aqui me fez não só lembrar da minha infância, mas também a ler fantasias. Voltar a ler livros infantis. Até mesmo que agora eu tenho criança, né? Então, leio muito livro. Tanto que eu vou voltar, gente, com aquele meu quadro aqui no canal. Que é Dicas de Leiturinhas. Que são livros infantis. Acho que eu tenho uns dois vídeos que eu gravei aqui para o canal já há muito tempo. E eu vou voltar com esse tipo de vídeo. Pergunta número sete. Depressão. Livro triste que demorou para se recuperar. Gravei resenha desse livro. Acho que foi o último vídeo aqui no canal. Que é Tess do Thomas Hardy. Gente, esse livro aqui você tem que estar bem emocionalmente porque você vai ficar mal. Você vai ficar mal com a leitura desse livro. O que acontece com essa protagonista. Enfim. Assistam a resenha que eu fiz. Que foi o último vídeo até que eu postei aqui no canal. Não, o penúltimo. O último foi sobre o alienista do Machado de Assis. Foi o penúltimo vídeo. Tess. Gente, que livro. Que livro. Vocês precisam ler essa obra. Thomas Hardy. Que narrativa. Ele tem uma sensibilidade para tratar de temas polêmicos que eu nunca vi igual. Tanto que eu já tenho dois livros dele esperando aqui na minha estante. E aquela narrativa poética. Oito. Sociopatia. Um livro que fez você se revoltar com a sociedade. Nossa gente, eu li tantos livros. Por exemplo, Os Miseráveis do Vitor Hugo. O Vitor Hugo e Charles Dickens. Eles, em todas as suas obras, que eu já li quase tudo do Dickens e quase tudo do Vitor Hugo. Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar. Eles retratam muito dessa questão de diferenças de classes. Dessa questão social. Claro que eles estão falando da Europa. Mas, um livro que eu li. E que me marcou muito. Que fez eu refletir muito sobre essa questão de sociedade. Entre outros assuntos. Foi o Diário de Anne Frank. Esse livro aqui, gente. Pesado. Eu lembro que eu li esse livro. Eu fiz até um clube de leitura. Eu acho que no Facebook. Quando eu tinha Facebook. Lá na página Livros e Postos e Diz do Facebook. Eu fiz um clube de leitura. Foi muito legal conversar com todo mundo sobre esse livro. E eu tenho essa edição linda. Ela é uma capa emborrachadinha. Parece um diário mesmo. Forma de diário. Então, esse livro me marcou muito. E tudo que fala sobre Segunda Guerra Mundial nos marca. Isso é fato. Então, eu acho que ele é assim. Ele é um... Esse livro é a chave. Digamos que ele abre as portas para N outros livros. Tanto dessa temática como de outras. Que falam sobre essa questão de sociedade. Que faz a gente refletir sobre o ser humano. Nove. Transtorno Narcisista. Um livro com o qual você se identificou muito. E, gente, eu vou ter que voltar para aquele livro. Ele está aqui. Que é a herdeira do Henry James. Eu fiquei pensando em algum outro livro que eu me... Tem muitos outros livros que eu me identifiquei. Mas eu acho que esse aqui tem situações muito específicas. Pelas quais eu já passei. E posso mencionar também o Tess. Gente, que mulher na fase da Terra Já não passou por alguma situação parecida com a da Tess. Enfim. Então, eu vou colocar esse livro aqui. Porque eu me identifiquei bastante. Dez. Surto Psicótico. Um livro muito doido que virou sua cabeça. Olha... Eu vou citar dois. Novamente, eu vou citar Tess. Porque ele tem um final que eu nunca imaginei que fosse acontecer, gente. Assim, eu me surpreendi com esse final. É um final que, assim... Além de ser um livro que me deixou naquela depressão. Porque ele é realmente um livro depressivo. Pelas coisas que acontecem com a Tess. Você fica depressiva, indignada, com raiva. É uma mistura de várias coisas. Mas o final dele foi uma coisa, assim, que eu fiquei... Gente, como assim? Incrível, mas, né? Você não imaginava. Mas, eu vou colocar aqui um livro que... Ele é um dos meus livros preferidos da vida. Ele foi uma das minhas melhores leituras, se eu não me engano, de 2019. Que é o Geek Love. O fabuloso Circo Benevinsky. Esse livro belíssimo. Nessa edição linda. Ele se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Tanto que também eu quero muito reler. Não tenho um vídeo resenha específico sobre ele. Preciso trazer. Mas ele é um romance de formação. Só pra vocês entenderem. Esse livro, ele conta a história de uma família. Você tem um pai, a mãe e acho que cinco ou seis filhos. Que eles trabalham num circo. Só que esse pai e essa mãe. Eles fazem alguns experimentos. Eles fazem algumas coisas pras crianças nascerem com defeito. E a personagem aqui do livro. Que a gente acompanha desde o comecinho até... Quando ela nasce até o... A fase adulta dela. É incrível, gente. É... Ai, não dá pra falar muita coisa, senão você entrega. Mas é um romance de informação. Você vai acompanhando a vida dela. Só que é um livro muito louco, gente. Porque o que esse pai e essa mãe faz com essas crianças é muito doido. É muito louco. Só que ele é um livro, assim, que eu percebi muito 880. Ou você ama ou você odeia. Porque ele também não é uma leitura muito fácil. Ele parece ser um livro cansativo. Talvez no começo ele até seja um pouco cansativo. Mas é que eu me envolvi muito com a história desses personagens. Muito, muito. Só vou ler um pouquinho aqui da sinopse. Geek Love é estranho, surpreendente e revela um lado da natureza humana que existe em cada um de nós. Somos seres únicos e a verdadeira magia está na diferença. Para atrair o público ao seu circo, uma estranha família decide gerar suas próprias atrações. Tomando substâncias tóxicas e radioativas para dar à luz crianças nada comuns. Então você tem duas meninas que são gêmeas siamesas. Você tem a Oli, que é uma anã albina. Você tem o Arte, que tem nadadeiras no lugar dos membros. E Ishiki, que é dotado de poderes telecinéticos. Os conflitos familiares ganham novas dimensões entre personagens irreais, sentimentos verdadeiros e o vazio que ronda a nossa existência. Um clássico moderno que inspirou grandes artistas como Kurt Cobain, Lana Vakovsky de Matrix, Tim Burton, Tarantino, Neil Gaiman, entre outros. Muito legal esse livro, gente. Pretendo reler ele para trazer resenha aqui. Então ele realmente, gente, é um livro que me deu um surto psicótico aqui. Ele é bem doido. Pergunta número 11. Paranoia. É um livro que te deu medo. Esse livro aqui, O Iluminado, do Stephen King. Eu já tinha assistido o filme, que por sinal eu adorava, mas diferente do filme, o que o filme, o que te dá medo no filme, entre aspas, né, isso vai depender de cada pessoa, é a questão sobrenatural. Mas aqui no livro, o que me deu medo não foi a questão sobrenatural. Mas sim, como é que ele chama, gente? O pai, o Jack, o Jack Torrens, que é o pai do Danny. Os surtos psicóticos dele, ele começa a ter tido pesadelos, porque eu tenho um costume de ler um pouco antes de dormir. E ler isso daqui antes de dormir, eu tive acho que umas três noites pesadelos, gente. Pesadelos, que eu estava no hotel. Nossa, esse livro aqui é incrível, incrível. Se você nunca leu nada do King, começa por O Iluminado ou O Cemitério. Ou até mesmo It, que It é uma coisa que eu li também, calha a maço. Mas, gente, eu li super rápido, porque é incrível a história. Mas esse aqui foi a questão psicológica do Jack, que eu fiquei com medo dele, dos surtos psicóticos que ele tinha. Então, esse livro aqui realmente me deu muito medo. E pergunta número 12, Transtorno Obsessivo Compulsivo, um livro para ler para o resto da vida. Gente, deixa eu pegar aqui no chão. Eu vou ficar com Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby. É um calhamaço, é um livro engraçado, tem os seus momentos tensos. Mas eu me envolvi muito com esses personagens aqui, muito. Então, se fosse para eu escolher um livro para ler a vida inteira, eu ia ficar com essa obra aqui. Tem outras que eu amo. Eu tenho vídeos aqui que falam dos melhores livros da minha vida, né? Tanto que eu preciso até gravar um terceiro ou um quarto vídeo, porque essa lista aumentou. Mas esse aqui eu levaria, gente. Ah, ele deveria ser o dos anéis, o hobbit, entre outros, né? Mas vou ficar com isso daqui. E é isso, gente. Adorei essa tag. Espero que vocês também tenham gostado. Beijos e até nosso próximo vídeo. Tchau.